Imagine você com quase 70 anos, precisando de atendimento médico, pagando seu plano de saúde em dia. Mas quando chega para consultar, não tem jeito. Quando vai para o hospital, não tem jeito. Isso porque o pagamento não está sendo repassado. É o caso dessa senhora que procurou a nossa equipe. O pagamento do plano de saúde da senhora está em dia? Bom, eu pago, né? Só que eu não estou sendo beneficiada. Mas que descontam de mim, descontam. Todo mês o meu pagamento vem já com desconto. Qual foi o último atendimento que a senhora precisou e não teve sucesso? Eu tive um problema de rins, fiz os exames e na hora de retornar ao médico eu tive que pagar a consulta, porque o médico não estava atendendo, suspendeu o atendimento por falta de pagamento. A senhora conseguiu resolver o problema de saúde da senhora? Ainda não. Agora apareceu um novo problema que eu preciso fazer uma cirurgia no pé e o ortopedista que me examinou me disse que não pode fazer minha cirurgia, porque os hospitais que ele atende, que ele interna, estão suspensos por falta de pagamento. O atendimento está suspenso por falta de pagamento. Como é que a senhora se sente nessa situação? O sindicato dos hospitais e estabelecimentos de serviço de saúde do estado de Goiás diz que apenas com um dos prestadores de serviço, a dívida chega a R$ 1,2 milhão e se estende desde 2016. Entretanto, não foi divulgado o montante total que teria que ser pago pela prefeitura. E aí, o que a senhora tem a ver com isso? Nada. Não tem nada a ver com isso. Eu pago todo mês e eu preciso do Instituto, né? Eu preciso do meu plano de saúde para que venha me atender. Porque é há mais de 30 anos que eu pago. Olha só, o plano de saúde afirmou que faz mensalmente ainda 1.300 pagamentos mensais aos seus prestadores de serviço. Por fim, a nota do IMAS diz que a administração municipal deve zerar todos os pagamentos pendentes até março. Então, a senhora vai ter que esperar. Eu vou ter que esperar, né? Quem estiver morrendo, então morre. Eu queria pedir para eles, pelo bom senso do senhor prefeito, do presidente do IMAS, que eles olhassem para a saúde, para o nosso plano de saúde, porque nós somos servidores, nós precisamos disso.